Fala meu parceiro rubro-negro, fala minha parceira rubro-negra, vamos tá comentando aí as notícias do Flamengo, tem informação aí de zagueiro chegando ao Flamengo, zagueiro novo chegando ao Flamengo, decisão do STJD em relação ao Gustavo Henrique e o Gabigol, e vamos repercutir um pouquinho mais essa vitória sobre o Vasco aí, que é sempre maravilhoso vencer os vícios da gama. 17 jogos invictos, que o Flamengo já tá pra cima do bacalhau, então vamos comentar esse abacalhau, comentar aí sobre Flamengo e Vasco da Gama e várias outras notícias, e assiste o vídeo completo pra você ficar por dentro de tudo, se inscreve no canal, obviamente, botãozinho bem-melho aqui embaixo, se inscreve aí, aciona o sininho da notificação e amassa o like, rapaziada, amassa com força esse like aí, entendeu, pro YouTube entender que vocês estão curtindo demais o nosso conteúdo. Valeu? Tranquilidade? Então toca aí, irmãozão. Tocou? Então vem comigo, Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo, nação. E tá aqui, Bruno Henrique se torna o maior artilheiro do Flamengo e Vasco no século. Esse foi o 14º gol do Bruno Henrique em clássicos, desde que chegou o Flamengo, contando todos os clássicos, obviamente, Flamengo e Fluminense, Flamengo e Botafogo, Flamengo e Vasco. No entanto, nas partidas contra o Cruz Maltino, no caso o Vasco, são 6 jogos do Bruno e 7 gols, rapaziada. Pois é, o cara se amarra em fazer gol no Vasco. E às vezes, cara, eu fico pensando assim, eu acho que o próprio Bruno Henrique nem sabe o quão ídolo que ele é do Flamengo. Cara, o Bruno Henrique, pra mim, é um grande ídolo do Flamengo, gente. O cara simplesmente não pipoca em clássico. Mete gol no Fluminense, mete gol no Botafogo, mete gol no Vasco, não quer nem saber. Cara, eu tava vendo a imagem aqui, vou até recuperar pra vocês aqui. O Bruno Henrique subiu mais de 2 metros, rapaziada, naquela cabeçada que ele deu. Vou pegar aqui agora, vamos lá, vou passar a informação certinha aqui pra vocês. Tá aqui. Alá Cristiano Ronaldo. Bruno Henrique vai a 2 metros e 57 centímetros para marcar para o Flamengo. Vale lembrar que o Bruno Henrique tem 1,85. Cara, é absurdo, velho. Absurdo, cara. Por isso que eu falo, o Bruno Henrique, ele é um jogador de imposição física. Vocês estão me entendendo? O Bruno Henrique não é aquele jogador que vai pedalar pra cima do adversário, vai fazer uma ginga, vai fazer uma graça, vai dar um drible. Ah lá, saltou aproximadamente 88 centímetros. É algo muito absurdo. Ah lá, Cristiano Ronaldo, Bruno Henrique, na sua imposição física, que é a velocidade, o jogo de corpo, o pivô. Sabe fazer pivô, Bruno Henrique, a impulsão, entendeu? É algo absurdo a imposição física do Bruno Henrique dentro de campo. E que pena, né, Vasco? Com a derrota, ficou apenas um ponto do Z4. Rapaz, vocês abrem o olho de vocês aí. Olha, rapaz, se cuida aí, cara. Se cuida aí. Ontem aconteceu uma outra polêmica, aconteceu uma polêmica aí, que foi a substituição do Gabriel. Eu acho que não tinha necessidade de tirar o Gabriel do jogo ontem. Eu sei que ele tem dois cartões amarelos, mas todo jogo é a mesma coisa. Sene, você tem que deixar o Gabriel um jogo inteiro, irmão. O cara desse, ok, o jogo já tava resolvido, mas todo jogo tira a Sene, e tava 1x0 o Flamengo ainda. Aí se tem um pênalti, olha o problema que você arrumar. Se tem um pênalti pro Flamengo, um outro cara lá bate e perde, o que o pessoal até comentou nos bodeacos hoje aí? Pô, perdeu o pênalti porque o Rogério Sene tirou o Gabriel do jogo. E aí? Então eu acho que tem que segurar um pouco a onda aí. O Gabriel ficou puto. Eu gosto quando o jogador fica puto, porque mostra que ele quer estar dentro de campo ajudando o time. É claro, não vai faltar com respeito ao treinador, obviamente, mas ficar puto é normal. Melhor do que aquele cara que sai dia 5, meu salário tá na conta, tô cagando, tô jogando. Dane-se. Eu gosto de jogador que é assim, irmão. Saiu, fica puto, quer estar dentro de campo ajudando o time. É claro, sempre respeitando o treinador. Ele não desrespeitou o treinador, mas ficou irritado na saída do campo. E aí, na entrevista coletiva, o Rogério Sene botou panos quentes, dizendo que conhece o Gabriel, que trabalha praticamente todos os dias com o Gabriel e que não tem nenhum tipo de problema, que isso é coisa de jogo. E ele falou o seguinte, vai chegar o momento em que Gabigol e Pedro estarão juntos. Pois é, tô esperando esse momento. Mas vou dar um crédito aí pro Rogério Sene, porque o time do Flamengo tá jogando direitinho. Deu uma melhoradinha, né? Deu uma melhoradona, né? E um dos motivos da melhorada do time do Flamengo foi a cartada na manga que o Rogério Sene tirou, botando o Arão na zaga. Boto, queimei a minha língua, admito. Não tenho vergonha de admitir isso. Eu achei que ia dar merda, porque o Arão não é zagueiro. Um monte de gente achou que ia dar merda, não só eu. Queimei a minha língua. O time tá jogando muito bem, porque o Arão na zaga, ele valoriza a posse de bola. Ele não vai ficar dando bica pra frente. Ele dá um lançamento, ele dá um passe em profundidade. Ele dá um passe um pouquinho mais longo, rasteiro. Então, ele faz o time do Flamengo manter a bola. E eu acho que tá funcionando muito. Se eu tenho a bola, a bola é a arma do jogo, irmão. Se eu tenho a bola, você não me machuca. Só eu te machuco. A partir do momento que o adversário fica com a bola o tempo inteiro, ele tá me machucando o tempo inteiro. Foi o que aconteceu com o Vasco ontem. Fica aquela muralha lá, bate, vai aquele ditado, né? Água mole, pedadura, tanto bate até que fura. E furou, né? Já era pra ter furado antes do Pênas, porque o Brunei quer fazer o Goca... Enfim, eu já vou reemendando outros assuntos. Comentando, continuando no assunto do Gabriel aí, tá na ação. O STJD aplicou apenas uma advertência ao Gabriel. O Gabriel não foi suspenso, nem vai ser suspenso. Ainda bem, porque seria uma baita bola fora do STJD. Pra mim, não tinha nem que ter advertência. Não tinha que ter bosta nenhuma. Porque o STJD, ele tem que se ligar na dele. Não tem que ficar se metendo. Irmão, deixa os caras resolver o bagulho dentro de campo, parceiro. Não fica se metendo na merda do campeonato. Vocês querem ser protagonistas. Os atores principais são os jogadores. É a torcida. Vocês são figurantes no mundo do futebol. Aconteceu uma coisa ali, aí o Série ali vocês entram. Agora não fica entrando nesta merda pra estragar o campeonato. O Gustavo Henrique não sofreu sequer qualquer julgamento. E o Bruno Henrique, creio eu, posso estar falando besteira aqui, que ainda não saiu a informação, até porque eu procurei aqui e não achei. Em breve, quando sair a informação do Bruno Henrique aí, eu passo pra vocês. Agora falando em informação, a gente vai comentar uma informação do jornalista Vene Casagrande, rapaziada. O Rubro Negro está perto de oficializar o primeiro reforço para o próximo ano. Bruno Viana, do Braga, de Portugal. Os zagueiros chegaram por empréstimo até dezembro e os clubes já trocam documentos para que o anúncio ocorra. Esse Bruno Viana é um jogador do Braga, de Portugal. Eu vou puxar a ficha dele certinho aqui, pra gente pegar a idade, a altura, aquela coisa toda, que a galera gosta de saber e tem que saber, porque esse é o meu papel de passar aqui pra vocês. O Bruno tem 26 anos de idade. Ele que é natural do Rio de Janeiro, da cidade de Macaé. Tem 1,87 de altura. É um zagueiro com a estrutura boa, não é nenhum gigante, mas é um zagueiro com a estrutura boa. Também se for gigante, que nem o Gustavo Henrique. Mas o Gustavo Henrique tá jogando direitinho. Vamos tacar pedra no cara não. E provavelmente vai acertar com o Flamengo aí. Vai ser emprestado. Deixa eu ver as equipes que o Bruno Viana passou aqui no futebol brasileiro. Pra passar bonitinho pra vocês aí. Tá aqui. Cruzeiro B, Cruzeiro Olimpíacos. Aí depois foi pra Europa, Olimpíacos. Braga, aí voltou pro Olimpíacos e depois voltou pro Braga. E agora tá vindo aí muito provavelmente pra defender o manto sagrado, o zagueiro Bruno Viana. E caso o Flamengo queira adquirir em definitivo o zagueiro em julho, né? Um empréstimo até dezembro. O Flamengo vai ter que desembolsar cerca de 7 milhões de euros. O que dá mais ou menos 45 milhões e 500 mil reais na cotação atual. Porém, se o Flamengo esperar até dezembro pra contratar o Bruno Viana, vai ter que desembolsar 8 milhões de euros. O que dá mais ou menos 52 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo vai pagar o salário integral do atleta, tá? E provavelmente ele vai ser jogador do Flamengo. CBF nega pedido do Flamengo para adiamento de jogo contra o RB Bragantino. Tá na cara que é negar, né? Tá na cara que é negar, né? A gente sabe que a CBF, quando se trata de Flamengo, caga mesmo, né? A gente já tá acostumado a essa situação. Joga aí direto. Tô nem aí. Tô cagando pra vocês. Eles poderiam botar o jogo, sei lá, segunda. Mas enfim, também não vamos chorar, né, gente? Tá na reta final. Tem que dar o último gás. Tanto é que o time ontem ficou marcando pressão, marcando em cima, né? O que eu curti bastante do time do Flamengo ontem. No finalzinho do jogo, o time marcando em cima. Achei bem bacana. Então, é isso aí. Valeu, galera. Tamo junto. Se inscreve no canal. Botãozinho vermelho. Açando o sininho da notificação. Amassa o like. Amassa com força mesmo pra vocês estarem ajudando o canal. Deus abençoe a todos vocês. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações, rubro-negras.